Alta tecnologia em climatização e ar-condicionado você encontra aqui na B1. O sistema VRF é a nova tecnologia, onde é instalado na sua residência uma grande condensadora, que sozinha vai tocar todas as evaporadoras da sua residência. Bacana de você fazer uma visita na loja, porque aqui eles têm o sistema operando, em funcionamento. São diversos os tipos de evaporadoras. Por isso, faça uma visita, sinta o clima, ligue ou acesse b1.net.br.